Galera, assim, quem paga hoje preço cheio no PS5 aqui no Brasil é doido, tá? É doido ou leigo? Quem acompanha os vídeos aqui no canal sabe muito bem que a Sony vem fazendo várias promoções aí do PS5 vendido oficialmente aqui no Brasil e esse daqui já virou praticamente o preço oficial, tá? O que acontece? Entre as promoções, né, já faz um mês que ela vem fazendo essas promoções, a promoção dura, sei lá, uma semana e aí fica uma semana fora, aí entra de novo uma promoção nesse mesmo jeito e depois sai durante os dias e aí volta de novo, a Sony tem feito isso. Então esse daqui praticamente é o novo preço do PS5 vendido no Brasil oficialmente, o que é bem legal, é bem legal. Você que for comprar um PS5 hoje, cara, não pague mais do que isso que eu vou mostrar pra vocês, porque realmente quem paga é porque não sabe de todas essas promoções que já tá virando nem promoção. De tanto que a Sony tem feito, já tá virando preço oficial, tá? De qualquer maneira, tô deixando o link aqui embaixo na descrição do Rei dos Coins, melhor loja aí no Brasil pra você tá pegando o Gift Card pra Playstation, Xbox, Nintendo, até o Hanguin no iFood, como eu costumo falar, tudo aqui embaixo no Rei dos Coins e também The Play Games e celulares. Loja aí pra você pegar todos os jogos de PS4, PS5, minha recomendação, obviamente, é a Playflix, vai lá e garante o seu, guarda pro final do ano, rapaz, vale bastante a pena. Taca na tela, ó, isso daqui, R$3.600,00, é o novo preço do PS5 aqui no Brasil, tá? Esse preço, obviamente, é o preço promocional, não é um preço teoricamente eterno, é uma promoção, mas, cara, de tanto que a Sony tem feito promoções abaixando o preço dele padrão de R$4.500,00 pra R$3.600,00, é... já é praticamente o preço oficial. E quem compra entre as promoções, né? Pô, a Sony deixou de vender por R$3.600,00, o preço voltou aí pra R$4.500,00, a pessoa comprou por R$4.500,00, é porque ela, obviamente, não sabe dessas informações que eu passo pra vocês sempre aqui, isso daqui já virou praticamente o valor padrão do PS5 no Brasil, é um preço bem legal, e eu acredito, tá, que isso daqui seja justamente por conta que ela vai lançar o PS5 Slim logo em breve, tá? Não tá anunciado ainda, tem rumor que vai lançar, tem rumor falando que não vai, que é só pro ano que vem, eu acredito, cara, que ela tá fazendo esse monte de promoção aí, que é pra desovarem os estoques de PS5 FAT, né? Esse PS5 que nós temos hoje aí, tanto a versão com leitor quanto a sem leitor, desova os estoques da loja pra quando chegar a Slim, já tá recheado de Slim. E eu acredito também que a Slim, a versão sem promoção, deve chegar por volta disso daqui mesmo, tá? Deve ficar por R$3.500,00, eu chuto até um pouquinho mais barato, eu chuto R$3.499,00, tá? R$3.500,00, não R$3.600,00 como tá aqui. Mas de qualquer maneira, fica aí a dica pra vocês, quem for pegar a Play 5, aproveita a promoção. Se acabar a promoção, não se desespere, tenho certeza, deve voltar esse preço aqui logo em breve aí. Galera, partindo pra mais notícias. Tô com raiva de Assassin's Creed, essa aqui é a verdade, mano. Segundo informações aí, Assassin's Creed Red seria o responsável pelo cancelamento da sequência de Immortals Fenyx Rising. E assim, eu digo obviamente que eu tô com raiva de Assassin's Creed, é modo de dizer, obviamente, tá? Eu adoro Assassin's Creed, tô louco pra jogar o Mirror Jail logo no dia 12 de outubro. Mas, cara, o Ubisoft perdeu a linha, né? Ela tá... o Ubisoft tá enchendo muito o olho com Assassin's Creed, mano. Não só de Assassin's Creed, você vive o Ubisoft, sabe? Você tem IPs maravilhosas, você tem IPs aí, Tom Clancy's, um deles, Splinter Cell. Mano, cadê Splinter Cell? Cadê os seus jogos que você sempre foi consagrado no passado? Eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio. Quando se exagera muito, é prejudicial de alguma maneira. Então, o Ubisoft simplesmente descarta, pelo visto, joga no lixo Immortals Fenyx Rising, que pra mim é uma IP super promissora. O jogo foi muito bem, né? Lançando aí, há uns anos atrás. Gostei muito, cara, de Immortals. Que jogo bem feito. Estilão Zelda, Breath of the Wild na época. Cara, um jogo sensacional. Que, pelo visto, foi cancelado. Não vai ter mais sequência de Immortals Fenyx Rising. Mas, pra Ubisoft se focar apenas em Assassin's Creed, ah, cara, eu acho que... Mano, tem 10 Assassin's Creed sendo feitos, cara. 10! Ubisoft. O que é isso, cara? Se controla um pouco. Sei que você sabe que Assassin's Creed vende, mas vamos focar também, né? Dar um pouquinho de atenção às outras IPs, tipo Immortals. Minha opinião, pra você, se a notícia é boa ou é ruim, comenta aí, galera. Pra finalizar o vídeo, isso daqui é uma rápida notícia, tá? Não vamos perder muito tempo nele, gastar muito tempo. Super Mario Bros. Wonder acaba de ser classificado na América do Norte e recebeu uma nova descrição. Não fala muita coisa. Essa aqui é a grande verdade, tá? Mas o novo jogo aí que lança logo em breve... Quando que ele lança, cara? Deixa eu ver. Dia 20 de outubro. Mano, outubro. Meu Deus do céu, cara. Outubro tem muito jogo. Eu tinha até esquecido do Mario Bros. Wonder, mano. Esse jogo vai ser muito bom. Eu tô super ansioso pra estar jogando ele. E agora eu vou ter que... Mano, meu Deus. Super Mario Bros. Wonder eu quero muito. Não tem como, tá? E a Nintendo acaba de atualizar a descrição. Encante-se com a evolução fenomenal da diversão com o Mario. A jogabilidade clássica de deslocamento lateral dos jogos Mario, ou seja, 2D, né? Virou de cabeça pra baixo com a chegada das flores fenomenais. Este item revolucionário ativa momentos tão espetaculares que é preciso ver pra crer. Observe canos ganharem vida. Use sua força devastadora como uma gigantesca bola com espinhos e até se surpreenda com situações inesperadas. Os eventos fenomenais, como chamam aí eles, né? Escolha personagens heróicos de Super Mario e itens potenciadores. Encare esta aventura como um personagem conhecido da série, como Mario, Luigi, Peach, Daisy, Yoshi, Toad. Até aí, nada de novo. Mas, dessa vez, você pode usar um item potenciador surpreendente pra se transformar em um elefante. Use sua tromba pra golpear inimigos. Mano, né? É muito... Pra esse jogo aqui ter sido feito, hein? Meu Deus! Os japa da Nintendo lá ficaram loucão, mano! Meu Deus! Compartilhe este fenômeno com seus amigos e outros fãs do Mario. Junte-se com até três amigos localmente e um console Nintendo Switch. Experimentem juntos os revolucionários eventos fenomenais colaborando pra chegar no objetivo final. Tá aí, Super Mario Bros. Wonder, jogo doidão da Nintendo, hein? Meu Deus! Mano, imagina os japa lá, mano, fazendo esse jogo, tudo loucão. Cara, vamos fazer tal coisa que a gente vai... Ah, faz um cano voar, mano! Eu imagino os japa tudo louco fazendo esse jogo. Quero jogar! Gente, vou ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu e até daqui a pouco em mais um vídeo. Valeu!